Olá, sejam todos bem-vindos, o Honda está começando, muito obrigado pelo carinho de vocês. Gente, eu quero atender aqui o meu smartphone, tem muita gente que entra em contato comigo quando eu estou no programa. Claro que eu não vou atender, porque senão o diretor aqui vai mandar embora, mas eu quero, dá licença viu diretor, só atender uma pessoa que ela está dizendo aqui que acompanha o Honda, gosta de acompanhar o Honda. Um abraço para o William Heckler, ele é da onde? Do bairro Linhares 5? Ele está me dizendo o seguinte, eu acompanho às 11h30, acompanho às 19h30 e às 6h30 da manhã. Meu amigo, você é exemplo para todos nós, tá bom? Agora tem outra aqui, Marli Taylor, um grande abraço para você também, tá bom Marli? Para Marli e para todos aqueles que estão nos acompanhando, o negócio é o seguinte, gente, muitas abordagens são feitas pela cidade de Linhares e o Honda tem flagrado isso através de imagens do vídeo monitoramento, que funciona bem aqui, já está instalado também em São Mateus, não é? Já tem lá o vídeo monitoramento. E eu tenho flagrantes para mostrar, antes de chamar as matérias do nosso programa, flagrantes para mostrar como é que está funcionando, qual é o flagrante que está chegando nas mesas dos delegados aqui da nossa região. Eu tenho já? Pode mostrar então. Eu tenho imagens do vídeo monitoramento lá do bar que fica perto da rodoviária da cidade. Dá só uma olhada na cena, gente, o negócio é complicado, hein? Isso aí é meio duvidoso, mas enfim, está aí, ó. Eu não posso definir ele ou ela, não está dando para definir, mas está lá, ó, fazendo um barraco tremendo. Aí vai daqui, vai dali, tem mototaxistas. Olha a cena, o que é isso, rapaz? É absurdo esse negócio. E isso só dá trabalho para a polícia. Você quer ver que vai chegar uma viatura da polícia aí? Será que o cachorrinho vai apagar o pato também? Olha o cachorro. O cachorro fica olhando ali, meu Deus, o que está acontecendo com esses seres humanos? Eu não brigo e eles estão ali trocando os murros, os pontapés? Rapaz, que confusão é essa? Eu estou mostrando flagrantes do vídeo monitoramento da cidade. Espetáculo não é não, porque é muito feio. Agora eu duvido muito se não vai chegar aí uma viatura da polícia para carregar todo mundo. E as agressões continuam. Olha aí, ó. As agressões continuam. Agora pegaram um capacete. Olha aí, ó. É um negócio impressionante. Não é a primeira vez que isso acontece na nossa região, não. E os mototaxistas... Olha aí, ó. Eu não falei? É problema para a polícia. A polícia que deveria estar fazendo outro tipo de abordagens, girando pelos bairros que são considerados polêmicos aqui na cidade, com muito crime. E aí tem que atender a isso aí. Olha o policial, rapaz. Chegou para resolver o problema? Está resolvido o problema. Então não quis parar a confusão? Vai para a cadeia. Exatamente o que aconteceu. Gente, é um absurdo o negócio desse. Mas tem gente que tem esse tipo de gênio, né? Mas eu não sei se você está ligado nessa situação do município, mas aqui tem câmeras de vídeo monitoramento. Tem outra aí para mostrar? Pode mostrar. Tem outra aí, ó. E os caras resolvem se atracar em via pública. Como é impressionante. Isso é em Bebedouro, né? É em Bebedouro. A cidade de Bebedouro que também é assistida por câmeras de vídeo monitoramento. Então é muito importante dizer, gente, que não adianta. Não adianta cometer o ilícito. As câmeras de vídeo monitoramento, elas são acionadas, elas estão sendo acionadas pelos delegados, pela polícia militar. E não tem jeito. Duvido muito que a polícia não vai chegar aí também, ó. Duvido muito. Daqui a pouco a polícia está chegando também para tentar resolver isso. Absurdo, não é? Mas é o trabalho das câmeras de vídeo monitoramento, já que nós falamos de segurança, não é? A segurança faz parte do nosso programa. Está aí, ó. Para quem não concorda, para quem disse assim, esse negócio de câmera de vídeo monitoramento, isso aí não funciona. Ninguém usa. Usa sim. Nós temos prova, nós estamos aqui mostrando exatamente esse resultado que é bom no município de Linhares. São Mateus também já instalou. E não vai demorar muito para que São Mateus também trabalhe isso aí, a agilidade da polícia com as câmeras do vídeo monitoramento. É assim que nós começamos. No rádio, na TV, a notícia chega até você. Então é isso. Vamos lá. Ronda na TV trazendo todas as informações. Não é vídeo cacetada, não é nada engraçado isso não, viu, gente? É crime. Você não pode ficar se atracando em via pública também, não? Que isso aí pode resultar no que você já viu. É cadeia. Agora, eu quero mostrar muito mais flagrantes do vídeo monitoramento. Tem uma imagem de um acidente na mão, senhor Pedrinha. A maioria das pessoas ainda se perguntam por que é que acontecem tantos acidentes na nossa região. E eu vou responder para vocês em alto e bom som. Sabe por que que eles acontecem tanto? Também pela imprudência de quem não respeita a sinalização. Eu tenho as informações. Põe no ar. Os flagrantes das câmeras de vídeo monitoramento em Linhares têm mostrado um pouco do trabalho feito pelo setor de segurança, que envolve a Secretaria de Segurança e Cidadania, Guarda Municipal e a Polícia Militar. As câmeras estão instaladas em pontos estratégicos do município, flagrando crimes diversos. A maior parte revela problemas de trânsito. Veja estas imagens no cruzamento da Rufino de Carvalho com a rua Capitão José Maria, bem no centro de Linhares. Um veículo de porte menor colidiu com uma moto. Ocorrência que mais se repete de acordo com dados do Corpo de Bombeiros. Ficou prejuízo material e algumas escoriações para o motociclista. O desrespeito à sinalização tem sido apontado como maior causador dos atropelamentos e acidentes diversos. Neste outro vídeo, o motociclista percorre a Avenida Capitão José Maria, ainda no bairro Araçá. Quando vai cruzar a BR-101, é atingido em cheio por outro veículo que não respeitou a sinalização. O motociclista foi levado para o hospital HGL com diversos ferimentos. Através das imagens das câmeras, o trabalho de abordagens também ficou melhor, mas facilitado para a Polícia Militar. Na Avenida Monsenhor Pedrinha, no bairro Araçá, popularizacionaram a PM porque havia uma presença suspeita na região. Como nada foi encontrado, o suspeito foi liberado. Nos quatro cantos da cidade, as imagens de abordagens mostram trabalho intenso de homens da polícia. Nestas imagens, um jovem sob suspeita de venda de drogas passou por revista da Polícia Militar. Passando pela BR-101, a suspeita recaiu sobre este motociclista. No mesmo caminho, sentido norte, popularizacionaram a PM até o bairro Santa Cruz, onde diversos jovens eram acusados também de venderem torpecentes. São muitas imagens que foram parar das mesas de delegados na 16ª Delegacia Regional. A maioria tem contribuído para elucidar crimes diversos no município mais violento do norte, Capsaba. Pois é, está vendo aí como é importante? São mais flagrantes. Agora você viu a imagem do acidente, rapaz? Que isso, hein? E o cara não respeitou a sinalização pela lateral. Samuel Batista Cruz, ali do lado da BR-101. E o motociclista acabou pagando o pato. E isso aconteceu a alguns metros do HGL. Talvez uma sorte dele também, né? Ó, daqui a pouco de volta, eu vou mostrar um banho mal cheiroso e perigoso no projeto Linha Verde. Volto já! Ok, gente, de volta com o Ronda na TV. Olha, o negócio é o seguinte, nós vamos falar nesse bloco sobre água. Tudo que é água, viu? O nível da Lagoa Juparanã aumentou, né? O nível da Lagoa Juparanã já aumentou. Daqui a pouco eu vou chamar a Juliana Dias, que tem essas informações. Agora, antes, sabia que agora há pouco nós recebemos uma foto mostrando o trabalho que está sendo feito neste exato momento na Lagoa Nova de análise da água. Porque a lama foi para a Lagoa, não é? Nessa Lagoa Nova. E aí, os técnicos, os técnicos da Secretaria de Meio Ambiente estão fazendo, neste exato momento, análise nesta água para saber o nível de contaminação, se realmente houve essa contaminação toda na Lagoa Nova. Que vai ser, eu ainda acredito nisso, local de captação de água. E Linhares vai ter mais de um. Hoje tem o Rio Pequeno, que está protegido, não é? E aí são as imagens de quando essa lama toda acabou estourando a proteção a essa Lagoa. Olha só como é que ficou a ponte. Ela estava ainda interditada no sistema Apareciga. Esse lugar é lindo demais, olha só. Imagens de drone aqui do Ronda na TV, da TV Sim. Imagens de drone mostrando o trabalho na ponte. E aí você vê que a água realmente invadiu a Lagoa e em grande intensidade. É por isso que as análises são importantes, análises que estão sendo feitas. Ela passou por aí, mas essas pedras que foram colocadas já mostram o trabalho da Prefeitura para conter o avanço. E me parece que já deu resultado. Porque como a vazão diminuiu, a abertura de mascarenhas, ela já apresenta uma vazão bem menor, não é? De 2 mil metros cúbicos de água vindo aqui para a nossa região. Então significa dizer que a água que entra, que entraria nesta Lagoa, já tem uma possibilidade para baixo. Essa é a verdade. A possibilidade já é para baixo dessa água com lama invadir ainda mais esse manancial. É muito bonito, não é? Pelo amor de Deus. Alguém da Samarco tem que ver essas imagens. Essas imagens são inclusive exclusivas do Ronda na TV. Gente, agora eu quero falar sobre um outro manancial. E um banho mal cheiroso. Um banho perigosamente mal cheiroso. Lembra do projeto Linha Verde? Teve uma virada de ano que eu já passei aqui na cidade e eu fui ver uma queima de fogos muito bonita na Linha Verde. Não teve cenário de queima de fogos mais bonito que a Linha Verde. Enfim, a Linha Verde é um grande projeto. É um manancial muito bonito, mas que recebe esgoto. E olha que houve flagrantes nos últimos dias de jovens que foram tomar banho nessa água que se mistura a esgoto, gente. O negócio é extremamente perigoso. Um banho mal cheiroso. Não é recomendável não, hein? Põe no ar as informações. Criada para ser um verdadeiro cartão postal, o local ainda é conhecido pela beleza, mas sofre com os efeitos de esgoto lançado nas águas. Com isso, a lagoa é considerada imprópria para banho e pesca. Mas um flagrante trouxe preocupações. Estas imagens mostram diversos jovens tomando banho livremente num lugar que mistura água a esgoto. Os jovens ignoram o perigo e se divertem. Além do esgoto, outro problema constatado é a falta de informação. Não existem placas que alertam sobre a proibição de entrar na água e, muito menos, vigilância para inibir que a população use a lagoa para banho e atividades aquáticas. O vídeo foi feito por um morador e enviado para a imprensa. O lançamento de esgoto na lagoa do projeto já foi denunciado diversas vezes e apontado como um grande prejuízo para o manancial. Porém, até agora, nada de prático foi feito para resolver o problema. Nesta manhã, nossa reportagem tentou falar com o SAAI. Porém, um diretor interino ficou de conversar conosco, o que ainda não aconteceu. Já em contato com o setor de comunicação da Prefeitura, a informação é de que a linha verde é monitorada por agentes da Guarda Municipal. O município flagrou pessoas tomando banho e até pescando irregularmente, diz a nota. E ela segue. As duas práticas não são permitidas. Nesta semana, a patrulha da Guarda Municipal foi ampliada no local. Caso flagre alguma dessas situações, o morador pode acionar o 153. Fecha a nota da Prefeitura. Enquanto não há ações para impedir o lançamento de esgoto na linha verde, essas práticas, que poderiam fazer parte da vida do linharense, vão continuar significando o risco para a saúde de quem arriscar tomar banho no projeto. Então é isso, né? Nós tentamos conversar hoje com o diretor do SAI, que é interino, o prenome dele é Sandro. Pediu para a gente esperar lá na recepção, né? Mas aí não nos atendeu. Não foi possível atender, não é, Sandro? Mas a gente agradece por ter mandado o recado, né? Para a gente esperar. Nós ficamos lá, esperando, né? E o mais importante disso tudo é conversar. E nós fomos lá no SAI exatamente para conversar sobre essa situação toda. Porque tem que ter placas informando, e não tem, né? Tem que ter placa ali. É proibido, para banho. E a Prefeitura manteve contato conosco agora há pouco, dizendo que vai resolver o problema das placas. Agora, Prefeitura, cá para nós, hein? A gente precisa ver resolvido o problema desse esgoto. Passam as administrações e o problema se repete. Eu sei que o esgoto está ligado clandestinamente. Nós já abordamos isso aqui. Mas alguém tem que resolver o problema. E quem resolve isso é o Poder Executivo. Então é por isso que o povo cobra. É por isso que há essa cobrança aí. Tomara que haja algum projeto para resolver o problema da linha verde. Porque, como nós vimos, é um local espetacular. Agora, mal cheiroso desse jeito, né? Ninguém merece. Os meninos correram um risco gigantesco. Teve um rapaz que brincou comigo e disse Olha, quem mergulhou nessa água já saiu com o resultado de exame de fezes na mão. Claro que é brincadeira, né? Mas o problema é muito sério. É gravíssimo. É saúde pública. Por falar nisso, vamos voltar no assunto da Lagoa Nova, da Lagoa Juparanã. Subiu o nível. Estava bem baixo, não é? Mas com as últimas chuvas é um problema que está se resolvendo. Agora, tomara que não crie outro problema com isso aí. Por enquanto, o nível da Lagoa é maior. Juliana, tenha as informações. Juliana. A espera pela chuva foi angustiante. Foram praticamente nove meses de escassez hídrica no Espírito Santo. A agricultura foi afetada e alguns mananciais reduziram drasticamente a quantidade de água. A Lagoa Juparanã, por exemplo, que é a segunda maior do Brasil em volume de água, também sofreu os efeitos da seca. Por conta da estiagem, a Lagoa Juparanã chegou a recuar em torno de 10 metros da praia. E com a chuva que vem caindo nos últimos dias aqui no município de Linhares, o nível da Lagoa voltou a subir. A Lagoa Juparanã, na altura da régua do Rio Pequeno, ela teve uma alta de 20 centímetros em média, né? É uma alta muito boa porque nós estávamos com muito medo de ficarmos sem água para captar. Temos ainda um alerta de chuvas até o próximo domingo. Esperamos que chuva mais um pouquinho para que a gente tenha um pouco mais de água na Lagoa. A chuva vem sendo um alívio, principalmente para quem depende da Lagoa para sobreviver. É o caso de cerca de 300 pescadores que retiram, ou melhor, retiravam o sustento dessas águas. No entanto, os problemas vão além da seca. A questão do peixe, ele desce pelo Rio São José, não tem mais água lá também. Está chegando água agora. A questão daqui do Rio Doce, está impedindo também do peixe subir para a Lagoa. Então, essa situação vai ficar muito difícil para os nossos pescadores a partir do dia 28 de fevereiro para frente. A barragem, citada pelo presidente da colônia de pesca de Linhares, foi construída de forma emergencial para evitar que a lama de rejeitos de mineração contida no Rio Doce, chegasse à Lagoa Juparanã. Agora, é manter as nossas represas firmes, fazer o que nós temos feito, que é aquela vistoria diária na estrutura das represas. E pedir a Deus que, pelo menos, essa tragédia no rio, que aquela lama que sai lá em Mariana, seja pelo menos estancada para que nós possamos começar depois um trabalho de verdadeira recomposição do Rio Doce e seus mananciais. Mesmo com a elevação do nível da Lagoa, ainda vai levar algum tempo para que ela se recupere. Para a Lagoa se recuperar aos níveis antes da seca, nós teríamos que ter chuvas num período mais contínuo. Não acredito que grandes chuvas trariam, porque as chuvas muito concentradas causam as cheias, causam arrastamento de terra e todo aquele material. Então, você acaba que o solo não consegue permeabilizar e ter aquele aproveitamento da água na Lagoa, tanto na Lagoa quanto o importante, os mananciais e o lençol freático. Então é isso, a espera foi grande, não é? A chuva demorou, mas veio. Isso é muito importante. Os agricultores agradecem a papai do céu por isso aí, porque o negócio estava feio. Efeito El Ninho. Daqui a pouco de volta com outras informações. Perde não. É isso aí, de volta. O Honda está no ar e, olha, por muitas vezes eu falei aqui a respeito de som alto. Você gosta de abrir o seu carro e colocar um somzão para perturbar um monte de gente? Sabia que isso pode dar cadeia? É a perturbação do sossego alheio. É, é verdade. E tem gente que não acredita que isso vai dar prisão, não. Mas eu tenho um exemplo para mostrar que vem lá da Serra, de Laranjeiras. Um abraço a todos os jornalistas. Eu faço parte de um grupo de jornalistas do Estado que sempre interagem com essas informações, que servem de exemplo. Põe no ar o vídeo aí, que nós vamos ter essas informações. Essas imagens que eu vou mostrar agora são da Serra, mas que servem de exemplo porque a polícia de Linhares promete pegar pesado nesse carnaval com relação a som alto. Olha aí, ó. Esse rapaz, ele não queria baixar o som, né? Tava com um carrinho ali e a polícia chegou junto. Você está percebendo a gritaria? A gritaria porque os amigos não concordaram com a prisão dele. O policial está levando, ó. O policial está levando. Tudo isso é por causa de som alto. A polícia de Linhares promete agir com rigor também, e principalmente no período de carnaval. E é por isso que eu estou pegando um exemplo da Serra, que aconteceu no domingo passado, não é? O rapaz aí, ele só está sendo preso porque estava perturbando e imaginou que isso não ia dar cadeia. Não ia dar nada para ele, né? E os caras estão querendo impedir a polícia de fazer o trabalho dela, rapaz. Vai acabar sobrando para mais gente nessa história. E vai, porque houve outras prisões, nesse caso, desse vídeo aí, ó, que nós estamos mostrando. Outras prisões. Foi esse, do som alto. Aí uma senhora que está gritando aí, né? Está gritando, som alto. Está gritando, inclusive, que não foi ele, que foi outro, que o carro é de outro. De repente também foi. De repente foi, não é? É isso aí. Pode continuar com o vídeo lá, que eu tenho mais para mostrar, né? Eu tenho muito mais para mostrar com o apoio de Giovanni Rudiger. Então é isso, gente. Som alto da cadeia, gente. É. Olha aí, rapaz. Olha a confusão que dá o negócio. Então foram, pelo menos, três. Foram três prisões, nesse caso aí, ó. E um chororô danado, né? Nossa produção vai colocar o chororô aí, ó. De fundo. Só para você perceber que o negócio é sério. Som alto. Não pratique, porque isso dá cadeia sim. Tá bom, gente? Então fico alerta para você. A polícia de Linhares, que vai participar do programa, nas próximas edições, ainda nessa semana, vai falar sobre isso. Som alto. Vai agir com rigor. Pode voltar aqui para mim, que eu quero saber. Quem foi que pegou armas aí do Fórum de Vila Velha, gente? Vamos dar um giro pelo Estado? O Fórum de Vila Velha, que tinha algumas armas lá. Resultados de prisões e apreensões. Mas, de repente, as armas começaram a desaparecer. Tem funcionário do Fórum envolvido? Claro que tem. Ninguém tem bolinha de cristal, não é? Para descobrir isso. E também policial militar envolvido nisso também. Tenho as informações. Põe no ar. Entre os acusados está um estagiário de um juiz e um policial militar. Segundo o delegado, o PM Rainer Ribeiro ajudava a negociar o armamento, faturando até R$ 70 mil com a venda das armas que o estagiário Pedro Cordeiro furtava de um dos cofres do Fórum de Vila Velha. Ele trabalhava na Sétima Vara há dois anos. Então tinha a confiança de todos. Ele tinha a chave do cartório e tinha acesso à chave do cofre. Ele andava constantemente com uma pochete pendurada e ele tinha acesso também à sala do juiz, tinha acesso à sala do assessor do juiz, onde ficavam os dois cofres. Ele dissimulava, pegava alguns processos, colocava no braço e entrava na sala do assessor do juiz. Ali ele furtava as armas, deixava os processos e voltava para a sala dele. Ele ficava o dia todo com as armas furtadas dentro da pochete e somente à noite ele levava para casa. Apenas quatro das 26 armas foram recuperadas pela polícia, mas o estagiário, o policial militar e um amigo deles, também envolvido nos crimes, estão presos. Então é isso, gente. Agora, eu quero falar nessa câmera aqui. Vamos lá. Essa aí, exatamente, gente. Essa história de roubar arma de dentro de fórum é um negócio meio complicado, né? Tem polícia envolvida, tem não sei quem é envolvido, funcionário do fórum. Não é a primeira vez que tem notícia dessa aqui não, viu? E, inclusive, temos casos de roubos de armas até mesmo em delegacias. Olha que absurdo. Tudo está sendo investigado, né? Tudo está sendo investigado. Nessa câmera aqui, eu quero me despedir agora. Gente, o Honda fica por aqui nessa aqui. Obrigado, Manuel Neto. Nós vamos ficando por aqui agradecendo a sua audiência, agradecendo a você, telespectador, que está nos acompanhando. Continue nos acompanhando. Agora, lembre-se, nessa semana eu vou falar muito a respeito de som alto aqui no nosso programa. E pode dar cadeia, hein? Um abraço. Amanhã de volta. Tchau, tchau.